Oi, bom dia. Viralizou já tá no ar aqui no Revista Meu Norte. Olha só, hoje o nosso quadro tá especial, claro, em homenagem ao Dia dos Pais, né? Agora você vai ver alguns papais que fazem sucesso em vídeos na internet. Dá uma olhada. O que, filho? Acabou a feira. Nessa semana, viralizou a paciência desse pai aí. Já conhecem essa técnica de amarrar cabelo? Não, não, pai. Não. Muito bom, né? E olha só, sempre rola essas festinhas de homenagem aos pais nas escolas, né? Pois bem, o Gabriel, ele foi a uma dessas festinhas de homenagem na escola que a filha dele frequenta. Só que ele foi revoltadíssimo, porque essa homenagem foi num domingo e às 8 horas da manhã. É claro que o vídeo viralizou e a gente mostra agora. Dia dos Pais na escola. Às 8 horas da manhã de domingo. Acordando cedo e indo me arrumar. Fizeram camiseta pros pais e já falei que é domingo às 8 da manhã. Arrumando a pequena de manhã. Tinha que ser às 8 horas da manhã. Domingo de manhã tudo deserto. Essa hora só tem os veio indo pra padaria. A man na missão de estacionar. Chegando domingo cedo na escola. Daí colocaram os pais bem cedo pra brincar. No domingo. Cedo. Às 8 horas. Domingo cedo. Brincadeira, domingo e manhã às 8 horas. Acordando cedo e teve oração do pastor também. Teve cantoria. Domingo de manhã. Às 8 horas de domingo. É, mas eu acho que valeu a pena mesmo. Mas quem é que inventa uma festa assim tão cedo, né? Ô, Gabriel, quando é que você percebeu que a festinha seria num domingo quase de madrugada? Fiquei chateado. Domingo de manhã. Acordar cedo domingo é uma tristeza. Eu durmo todo dia de manhã. Porque eu trabalho até 1, 2, até 3 horas da manhã todo dia. Então acordar cedo pra mim é um problema. E aí você fez o vídeo, postou, você esperava que viralizasse na internet? Esse vídeo especificamente não. E esse foi. O pessoal gostou bastante. O pessoal gostou da repetição das 8 horas da manhã. No domingo. Cedo. Às 8 horas. Domingo cedo. Eu gosto muito de ser pai. Eu tento ser o máximo paizão possível. Tá sempre presente. Valeu, Gabriel. E feliz dia dos pais. Muito obrigado. Feliz dia dos pais pra todos os pais. E eu queria mandar um recado pra escola. Vamos mudar o horário pra um pouco mais tarde. E se quiser dar um desconto na mensalidade, toma aí. O Viralizou de hoje fica por aqui. Na próxima sexta eu volto com outros vídeos que estão bombando na internet. Espero você. Até lá. O Viralizou de hoje fica por aqui.